Olá! Na última semana, as sessões plenárias foram retomadas. No dia 8 de abril, os parlamentares se reuniram aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria para deliberações. Na data, o secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas, esteve na casa para explicar a dinâmica da vacinação do Covid-19 aqui em Santa Maria. Questionado pelos parlamentares sobre a perda de imunizantes, o secretário explicou que possíveis inconsistências dos lotes recebidos são comunicadas à coordenação geral do programa de imunizações, vinculado ao Ministério da Saúde. Em sessão anterior, realizada de forma remota no dia 6 de abril, os parlamentares aprovaram uma série de medidas necessárias para a retomada das atividades presenciais. A nova resolução aprovada prevê a volta do expediente presencial, que passa a ser de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, e as sessões plenárias continuam nas terças e nas quintas, mas em horário diferente, às 3h da tarde. Também na sessão plenária do dia 6 de abril, os parlamentares aprovaram a tramitação em regime de urgência de três projetos de lei. São eles, projeto que autoriza em caráter emergencial o Poder Executivo a instituir o Auxílio Municipal Emergencial, AMI, no âmbito do município de Santa Maria, em decorrência da pandemia da Covid-19. O segundo projeto altera o artigo 1º da Lei nº 6.531, de 2021, para incluir os professores e funcionários da Educação Pública Federal no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. Já o último projeto, autorizado para tramitar em regime de urgência, estabelece prioridade da vacinação contra a Covid-19 às pessoas com deficiência no município de Santa Maria. Mesmo com o retorno das atividades presenciais aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, durante a vigência da bandeira preta, não é possível a entrada do público externo. Essa medida vale também para sessões plenárias, que neste momento não recebem visitantes aqui nas galerias. Mas você pode continuar se comunicando com a Câmara de Vereadores de Santa Maria pelo telefone, site, e-mail e redes sociais. E nas terças e nas quintas-feiras você pode acompanhar ao vivo as sessões plenárias aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Lembrando que as sessões plenárias agora acontecem em novo horário, às três da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania.